Todos temos um lugar nesse mundo, mesmo que muitas vezes podemos sentir que não fizemos parte dele. Se ficarmos preocupados com o que os outros vão pensar, jamais vamos evoluir. Ficaremos trancados no sofrimento, usando uma máscara buscando o reconhecimento de uma sociedade falida, colocando em xeque a sua saúde, sua vida e sua família. A vida é tirada por nós, seja por permissão ou omissão, pois quando negamos ao universo aquilo que nos pertence, ele nos cobra, seja em forma de dor, sofrimento ou doença, até que aprendemos a lição. Viver é se decepcionar para poder ver outras realidades. A vida vai te destruir tudo o que é supérfluo, até que reste somente o que é importante. A vida não te deixa em paz, para que você pare de se culpar e aceite tudo como é. A vida vai tirar o que você tem, até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você tem dentro de você. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo em sua vida e voa como viu. A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida quebrou você em tantas partes, quantas foram necessárias, para que a luz penetre em você. A vida te humilha e por vezes te derrota de novo e de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te nega a Deus, até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta. Mas creia, isso é para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Permita-se.